Nem mesmo o friozinho espantou o público e o parque de exposições de Jatay ficou assim, lotado. Tudo para receber o embaixador Gustavo Lima. E antes dele subir no palco, a expectativa já era grande para ver o ídolo bem de pertinho. Qual vai ser a sua sensação quando ele entrar no palco? Ai, quando o senhor tivesse assim, eu vou... Eu sou de Uberlândia, mas eu moro em Goiânia, Itapaci. E estou aqui curtindo, estou gostando. Fala comigo, Jatay! E não pense que só as mulheres são apaixonadas pelo cantor. O Johnny é daqueles fãs de carteirinha. É o cara do momento, é ele. Quem não curte o embaixador? E com músicas atuais e relembrando antigos sucessos, Gustavo Lima subiu no palco para um público apaixonado de mais de 10 mil pessoas. A última vez que Gustavo Lima esteve em Jatay foi em 2018. E agora, quatro anos depois, ele volta, da forma que o embaixador merece, abrindo os shows na Espagia 2022. Espetacular, né? Foi escolhido a dedo. Gustavo Lima é show, é... espetacular. O cantor é o primeiro a se apresentar no palco principal da Espagia, festa agropecuária de Jatay, que precisou ser adiada por dois anos por conta da pandemia. Mas agora, voltou com força total. Eu acho interessante, né? Movimenta todo o comércio. É necessário. É um show especial aqui, Jatay. Totalmente diferente. É muito bom. O coração deveria de perto. Excelente show! Ótimo! Um bom profissional e cantor, né? Nas redes sociais, o cantor fez vídeos agradecendo o carinho do público jatayense. Passando aqui pra agradecer a galera de Jatay, aqui no estado de Goiás, por tanto amor, por tanto carinho. O show foi incrível. E ontem foi apenas o início da festa. Vários artistas ainda vão se apresentar no palco principal. Hoje a entrada é gratuita e acontece a abertura do rodeio. E logo em seguida, tem show com o Rio Negro e Solimões. Já no sábado, a festa fica com o Barões da Pisadinha. E para fechar com o Chave de Ouro, na segunda, véspera de feriado em Jatay, tem show com o Zé Vaqueiro. E como eu voltar pra você, como eu voltar pra você, volta comigo, bebê, volta comigo, bebê.